Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O vice-presidente Hamilton Mourão está a caminho da Ásia e da Europa, onde cumpre a agenda oficial nos próximos dias. Antes de viajar, ele falou com a imprensa sobre os compromissos que terá nos dois continentes. A gente sai hoje à tarde, uma viagem longa, uma escala no Líbano, para a gente visitar a nossa força de paz. E aí o presidente do Líbano vai me receber, só uma conversa trivial, normal. Domingo de manhã a gente chega na China, aquele dia para recuperar o fuso horário. E a partir de segunda-feira é Xangai e depois as tarefas lá da Cosban, que a reunião final é na quinta-feira com a ATA. E na sexta o presidente lá, o Xi Jinping, vai me receber e eu vou entregar uma carta do presidente para ele. A gente retorna com a parada lá em Florença para ir a Pistó e Monte Castelo. Vamos lembrar que esse ano são os 75 anos da chegada da Força Expedicionária na Itália. O meu pai foi capitão na época da guerra, né? Então, prestar lá uma homenagem. E aí retornamos no domingo, dia 26. A partir de agora, os municípios que ampliarem o horário de atendimento nas unidades de saúde da família passam a receber mais recursos do governo federal. O objetivo é ampliar o acesso aos serviços da atenção primária e assim desafogar as emergências. Para participar do programa Saúde na Hora, os gestores municipais já podem solicitar adesão de suas unidades. A portaria que regulamenta a iniciativa foi assinada hoje pelo ministro da Saúde. O governo agora fica por aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho